Olá, seja bem-vindo ao meu canal Matando a Curiosidade. Hoje você vai ter acesso a mais um vídeo. E quem ficar até o final do vídeo vai receber um presente. Então já deixa seu link, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todos os vídeos. Top 10 animais mais bonitos do mundo Todos os animais que habitam a Terra são bonitos. A diversidade que existe no nosso planeta é praticamente infinita e rica em tamanho, formas, características e cores. Graças aos animais que adornam com a sua beleza todos os cenários, o mundo é mais agradável, misterioso e cheio de graça. No Perito Animal pegamos o desafio de pesquisar os animais mais bonitos do mundo e neste artigo mostramos-lhe o que encontramos. Isto não quer dizer que os outros não o sejam. Apenas que as seguintes criaturas se destacam entre outros animais. Por serem muito exóticas e terem uma beleza extraordinária capaz de atrair a atenção de todo o mundo. Hum, arara. As araras são aves exóticas que habitam as selvas tropicais da América do Sul e que pertencem a uma família de pássaros chamada Psittacidada. A sua beleza deve-se à combinação de cores vivas que tem a sua plumagem. Amarelo brilhante, vermelho carmesim, verde grama, azul e laranja, são as cores protagonistas deste voo. Muitas pessoas têm araras como animais de estimação, e talvez por essa razão as araras sejam uma espécie que deve ser protegida. As araras são aves de médio porte, mas que possuem asas extensas que ao serem abertas chamam muito a nossa atenção. Estas aves são muito sociáveis, adoram andar em grupos e ser as mais belas dos ares. 2. Tigre de Bengala branco. O tigre de bengala é um símbolo de imponência e força. De aparência majestosa, esta criatura deixa de boca aberta qualquer pessoa que se encontre na sua presença. Não é de surpreender que o tigre tenha sido escolhido devido a ser o personagem principal de muitas mitologias como a grega, persa e chinesa. O mistério e a mística dos seus olhares enfeitiça qualquer um. Por mutações genéticas existem alguns tigres de bengala que nascem de cor branca, ainda mais bonitos. 3. Cisne. O conto que fala do patinho feio que se transformou em um maravilhoso cisne, não é totalmente verdadeiro nem totalmente falso. É verdade que os cisnes não nascem estas lindas criaturas brancas, mas, de igual forma, quando são apenas umas crias, são adoráveis e lindos. O cisne à medida que cresce e se desenvolve, converti-se em um tótem de beleza e graciosidade. Que menina nunca se identificou alguma vez na sua vida com um cisne? O cisne surpreende-nos com a sua beleza e é um claro merecedor de estar presente entre os animais mais bonito do mundo. 4. Pavão albino. Quando procurávamos as fotos para este artigo dos 10 animais mais bonitos do mundo, demoramos vários minutos para escolher a ideal para representar o pavão albino. Esta plumagem tipo leque, branco como a neve e que parece uma pintura, é extremamente especial. Esta ave é uma autêntica supermodelo, sempre posando e mostrando a sua beleza a todos os que passam diante dela. 5. Golfinho. A beleza do golfinho vai mais além do seu brilhante aspecto físico. Os seres humanos sempre se encantaram com os golfinhos e adoramos a sua presença. O golfinho simboliza a alegria, a liberdade e a espontaneidade num mundo tão controlado. Quando vemos um golfinho, ou melhor ainda, um gripo de golfinhos nadando e surfando as ondas, o nosso humor melhora e tudo vira algo muito especial e emotivo. O golfinho parece que está sempre sorrindo. 6. Peixe-mandarim. Elétrico, assim é o peixe-mandarim, que parece que tem uma luz interna que o faz resplandecer a todo momento. Este peixe é uma das criaturas mais procuradas pelos fotógrafos submarinos para serem captados pelas suas lentes. Apesar da sua luz própria, o peixe-mandarim é muito tímido, e preferem aparecer à noite. Comumente chamam-se peixe-mandarim porque se assemelham aos lendários dragões chineses. 7. Camaleão. O camaleão é o réptil mais bonito do mundo. Imagine pode mudar de cor consoante as circunstâncias, isso seria magnífico e especial. Os camaleões podem mudar de cor devido às suas células pigmentárias que se chamam cromatóforos, que lhes permite mimetizarem-se com o ambiente. Mudar de tom sempre que quiserem esconder-se de um predador ou vestir-se de gala, para realizarem os rituais de acasalamento. 8. Cavalo frísio. Os cavalos frísio são animais magníficos de grande porte e elegância. De uma cor só e impactantes que nos levam a viajar a territórios indomitos e míticos. Originários dos Países Baixos, o frísio é uma das raças de cavalos domesticados mais antiga do mundo. O seu antepassado, o cavalo tarpan, extinto no século XX devido à desmedida caça humana, é conhecido como o cavalo mais selvagem da história. 9. Husky siberiano. Como não incluir nesta lista um cachorro? Os husky siberianos levam o prêmio de beleza canina. Animais elegantes de cor branca e cinza e olhos azul espujante sempre chamam a nossa atenção. A sua imagem evoca proteção, força e magnetismo. 10. Borboleta asa de vidro. A borboleta asa de vidro, com o nome científico, Greta Otto, é uma das borboletas mais estranhas e peculiares do mundo. O tecido das suas asas é transparente, alvo a borda que é de cor marrom. Assim sendo, esta borboleta acaba sendo da cor do fundo onde se encontrar, mimetizando-se praticamente com o seu meio envolvente. Esta é uma capacidade excepcional, que lhes permite camuflarem-se com a vegetação e distrair os seus predadores. O presente como prometido basta clicar no primeiro link na descrição abaixo. Te vejo no próximo vídeo.